Tchau, o vídeo de hoje, tchau que vocês estão aqui, clique no gostei e vem com gente, para perguntar no gostei, clique no gostei, inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal E se vocês quiserem, hoje como é bagunçada, não deu, eu sei, mas uma coisa que são mãe ou filho, nada de besteira, e como isso, dá para fazer um clique no gostei, fica aqui no clique no gostei, inscreve no canal E hoje o vídeo de hoje, é carinho, é, Marília, bota para mim, e hoje o vídeo é, para esse lado, que não é para gravar, que é para gravar todo seu dia, e mexe também, mas com a toalha, cuidado, que é um vídeo Fica aí, sentada, não fala nada comigo não E hoje, carinho, o vídeo é, é fácil, sim, sim, é profundo, nada, mas a carreira, mas, o que é, grave dinheiro, nada de besteira, mas grave, mais de dinheiro, de malucos, nada de besteira, agora vai começar o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau